Ataques na faixa de Gaza continuam. Aliás, essa frase que eu acabei de falar está muito bem estampada pela imagem que está aparecendo aí na tela. O número de mortos já se aproxima de 8.800. Danúbia Braga, bem-vinda. Oi Elisa, bom dia pra você, bom dia a todos. Agora na faixa de Gaza, horário local 2 horas e 22 minutos, os bombardeios continuam. E a gente traz atualização a respeito do número de mortos de acordo com o Ministério da Saúde em Gaza. São 8.796 palestinos mortos em ataques israelenses desde o dia 7 de outubro, incluindo 3.648 crianças mortas em ataques. O Ministério da Saúde também fala a respeito deste número que vem crescendo, inclusive um ataque israelense foi feito num povoado, num campo de refugiados em Gaza na terça-feira, deixando danos aí catastróficos e matou um grande número de pessoas, segundo testemunhas e médicos ali no local. Israel afirma que esse seu ataque teve como alvo e matou um importante comandante do Hamas, enquanto Hamas negou veementemente a presença de um de seus líderes no campo. Por isso, os números naturalmente vão subindo, a gente vai trazendo atualização, porque estamos conectados com as agências internacionais, também com a CNN Internacional. Então, esse número de mortos já na faixa de Gaza, 8.796 palestinos, incluindo 3.648 crianças. A gente vai atualizando ao longo do live, Elisa. A gente vai atualizando ao longo do live, Elisa.